No agosto lilás, mês da prevenção da violência doméstica e familiar, conheça a campanha Oi, meu nome é Maria, do Ministério Público de Santa Catarina. Você sabe o que é violência doméstica? Este ano lançamos o Termômetro da Violência. Acesse o site do Ministério Público, responda as perguntas e use o termômetro para reconhecer relações abusivas. Você não precisa se identificar. Se necessário, denuncie. Você não está sozinha. Acesse o site do Ministério Público.